E hoje com o apoio da VWR que forneceu esse vídeo para o canal Fernando Tutorestec poder apresentar para vocês Nós vamos estar mostrando aí o unboxing do HW Ultra 2 É um smartwatch top que é recém-lançado, tá? A gente está trazendo ele para vocês aqui no canal e de fato a gente vai poder te mostrar os mínimos detalhes Não esquece, se você não está inscrito no canal, aproveita já se entrega agora O botãozinho está bem do lado e deixa o seu like também E aí é interessante falar para vocês que esse smartwatch tem um sistema sim Android e iOS Conta com inúmeros aplicativos aí de redes sociais, tá? E a gente já começa a te mostrar, olha só Olha a qualidade de tela, lembrando que ele faz filmagem sim, tá? Ele grava tanto a frontal quanto a parte traseira É só você girar ali a câmera, você viu o chinês aparecer ali, olha só Top, viu gente? Grava mesmo, porque esse relógio ele tem memória interna, tá bom? Esse smartwatch também é interessante você saber que ele pega chip simples Para você poder usar os sistemas 4G, 5G, ele também conta com sistema de Wi-Fi Tá aí o pop-up de notificações, eu sempre lembro, né? Como eram aqueles EVOS anteriormente, olha só o tamanho da evolução desses smartwatches atualmente, tá? Olha só, e aí ele vai mostrando mais alguns detalhes para a gente Esse botão coroa é óbvio, né? Funciona, tá? Bem top mesmo Watch faces tem inúmeras Sendo que você pode aplicar também a sua foto para ficar de papel de parede aí na tela E você pode sim estar diversificando as watch faces que já vem aí nesse smartwatch Aí são inúmeros aplicativos, Telegram, WhatsApp, YouTube, Face, Insta Gente, muita coisa, tem o sistema da Google, Twitter, né? Que é o X agora, enfim, muita coisa mesmo Olha só o sistema de menu bem evoluído desse smartwatch, tá? Lembrando que se você quiser comprar esse smartwatch, fique super à vontade Quem vende esse produto é a loja VWR, tá? Eles forneceram esse vídeo para poder a gente apresentar para vocês aqui no canal Eu não vendo mais esses produtos Fique à vontade, eu deixo o link na descrição se você quiser adquirir Você já vai comprar tudo lá com eles, com a VWR, tá certo? Seguindo aqui, olha só Tem um sistema de música ali Lembrando que esse smartwatch, ele armazena assim músicas também, tá? Isso é interessante você saber Claro, né? Se faz filmagem, tem memória também para armazenar música Monitoramento de saúde, isso já é padrão nesses smartwatches Sensores aí bem afinados, né? Eu posso falar assim para você, tá? Bem calibrados mesmo E aí tem um sistema de mensagem que você pode estar enviando, né? E também ele conta até mesmo com um sistema de e-mail Para você mandar e-mail pelo próprio smartwatch Basta estar conectado aí via Wi-Fi ou via internet 4G ou 5G, tá bom? Sistema de conexão desse smartwatch, interessante falar para você Bem simples e bem estável, tá gente? Ou seja, funciona aí perfeitamente, bem tranquilo mesmo, tá certo? Seguindo aí, nós temos aí várias opções Idioma, tem ensino idioma português, é interessante você saber disso Sistema SOS para você fazer uma chamada de emergência, tá? Controle de atividades físicas Alarme, tem muitas opções também Sistema de calculador aí, ó, bem top Um touch bem sensível mesmo Para você poder fazer sua digitação tranquilamente Temporizador também para a galera que gosta de atividade física aí Olha só os aplicativos ali, ó, de rede social Bem bacana mesmo, tá? E vamos seguindo aqui Sobre a parte de NFC, interessante falar para você Pelo menos até agora na gravação desse vídeo no Brasil A gente não tem essa função de NFC disponível, tá? O pessoal sempre pergunta A tela você pode colocar aí no sistema horizontal ou vertical Para você poder assistir alguns vídeos aí que você tiver, tá? Ele também tem um sistema de Google, tradutor, tá gente? É isso mesmo Ele tem esse app aí, já vem padrão instalado no smartwatch É possível você instalar outros apps? A princípio, tá? É possível sim, tá bom? Você consegue estar instalando aí E um detalhe de bateria Eu não lembro de ter falado nesse vídeo para vocês aqui A bateria dele dura entre 7 e 15 dias Isso vai depender muito do teu estilo aí de uso diário Com esse smartwatch, tá? Olha só, dá até para assistir vídeo, né? Nesses smartwatches, com esses aplicativos aí de redes sociais Que são em números que tem com certeza, tá? Um relógio top, estilo Apple Watch Ultra Original O sistema da Google para você poder fazer pesquisa Dá até mesmo para logar com a sua conta do Gmail Tranquilamente aí no smartwatches Gente, é completo, tá? É completo mesmo Eu costumo sempre falar para vocês aqui no canal Esses smartwatches evoluíram muito E evoluíram sim para melhor, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal E com certeza A gente vai se ver no nosso próximo vídeo Um grande abraço, tchau! Tchau, tchau!